Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program na DLC Breaking Ground e eu achei que eu estava gravando, mas eu não estava, eu fiz a atualização da estação de rastreamento, gastei 300 mil, peguei mais uma missão, mas não prestei atenção e peguei a missão que eu preciso pousar em Moon para completar, fui pelo valor e aí não percebi que eu ia ter que pousar lá, então estamos travados, enquanto não fizer nenhuma dessas duas missões, estamos travados, eu já construí a nave, já está até aqui preparada aqui, vamos voar nela, prontinho. Qual que é o objetivo dessa nave aqui? É passar perto de Mimos para pegar ciência, a gente precisa de ciência e lá vai dar bastante ciência para a gente só de passar perto, fora isso vai dar dinheiro também e um pouco de reputação, eu fiz uma alteraçãozinha aqui, coloquei mais um tanque de combustível na parte de baixo e na parte de cima que eu instalei a baía de serviço para colocar os experimentos dentro, para não ter o risco de perder os experimentos na volta, beleza? Então sem mais delongas, checklist de lançamento, aceleração no máximo, piloto automático ligado, estágios ok, para passar perto de Moon em 3, 2, 1... Ok, já estamos orbitando o Kerbin, já recuperamos o nosso foguete, nosso estágio de ascensão, já foi recuperado e agora vamos marcar Mimos como alvo, onde é que está Mimos? Está aqui, marcar como alvo. Vocês repararam que aparece essa linha aqui, por isso que eu fiz a atualização da estação de rastreamento, é exatamente porque eu quero ter uma noção exata de quando eu vou entrar na esfera de influência de Mimos, porque se não pesquisar você não tem essa informação, tá? Essa linha aqui, ela representa, essa linha pontilhada, ela representa o eixo de transição entre as órbitas. Então se, por mais exata que as órbitas estejam, elas têm um ponto exato onde o eixo delas é perfeito. No caso, é aqui e aqui, está vendo? É sempre o inverso, né? Sempre um ponto e no outro, tá? Esse ponto é o melhor local para eu ter um encontro com Mimos, utilizando o mínimo de ΔV possível, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Para eu me encontrar... Está vendo o Mimos? Está lá, ó. Eu quero me encontrar com o Mimos mais ou menos aqui. Para eu fazer isso, eu tenho que subir esse lado até lá. E como é que eu faço isso? Acelerando no outro lado, tá? Então eu vou acelerar no meu nó descendente, para subir o meu nó ascendente. E com isso, fazer um encontro com o Mimos, tá? Então vamos distorcer até lá. Estou muito baixo, não dá para distorcer muito, né? Quanto de ΔV eu tenho ainda? Tenho 1.200... Ah, tenho suficiente. Um pouquinho... Acho que aqui está bom. Tá? Acelerando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu apoastro ir para o outro lado, e subir até o ponto onde as nossas órbitas se cruzam. Então vamos virar no nó... Progressão, e vamos acelerar. Beleza, estou chegando já perto lá. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou acelerar devagarzinho agora. Para ver se eu pego um encontro aqui, se eu tenho uma aproximação. Opa, tenho uma aproximação. Está vendo? Eu estou com uma separação de 4.800.000, se eu não me engano. Algo em torno de 2.700.000, eu entro na espera de... É isso mesmo. Eita, o que aconteceu aqui, mano? Eita! O que aconteceu? Estou batendo em mimos. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui na aceleração. Aí, espera aí, devagar. Quero economizar delta V, pô. Está fazendo eu gastar mais delta V. Aí, ótimo. Aqui, eu vou ter... Eu vou ter uma volta aqui com o periastro de 369. Está ótimo. Lá, eu diminuo. E aí, faço uma volta e gasto esse delta V para abaixar o meu apoastro. Porque senão eu entro fritando na atmosfera. Vamos adiantar aqui devagarzinho. Devagarzinho, não. Tem que ser rápido, porque até chegar lá demora. Demora um... Demora um tempão para chegar lá. Demora uns 10 dias. 10 dias. Mais um pouquinho. Olha lá, chegando devagarzinho o mimos. 9 dias. Quanto foi meu periastro lá? Caramba, eu consegui ainda pegar os dados da... Ah não, não é baixa não. Aqui não vai ser baixa. Caramba, mais um pouquinho eu consegui pegar os dados da órbita baixa. E aí, daria mais ciência. Devia ter prestado atenção. Conseguiria fazer isso. Vamos fazer a ciência aqui agora. Vamos lá. Observar primeiro a cápsula. Está lá, voando bem alto sobre mimos. Mais 7,5 de ciência. Vamos abrir nossa baía. Mr. Igu. Mais 15 de ciência. Temperatura. Gravar. E barômetro. Gravar dados de pressão. Mais 18. Ótimo. Já temos toda a ciência que a gente veio buscar. Fechar aqui. Dá aquela observada. Afinal de contas, a gente não veio aqui à toa. Tá? Ganhamos aqui também um pouco de dinheiro. Ó, nós iniciamos nossa primeira passagem por mimos. Ó, mais 17.400. Tá? Mais um de ciência e mais dois de reputação. Perfeito. Tudo observado. Vamos agora... Vamos sair da esfera de influência. Vamos acelerar o tempo aqui. Distorcer o tempo. Sair da esfera de influência de mimos. Beleza? Estou chegando aqui no meu apoastro. Em relação a Kerbin. Já deixamos a esfera de influência de mimos. O que eu vou fazer? Eu vou só chegar mais próximo aqui do meu apoastro. Aí. Tá bom? Vou virar no meu nó retrógrado. Ainda tem uma quantidade considerável até de ΔV. 334 é bastante coisa. E vamos diminuir o nosso periastro lá em relação a Kerbin. Vamos baixar ele pra mais ou menos uns... Acho que 50 tá bom. Porque aí a gente vai aproveitar o freio atmosférico. Um pouquinho. 17. 50 tá ótimo. E agora vamos distorcer até Kerbin. Com calma pra não passar direto. Porque se você acelerar demais pode ser que faça direto. Até que não estamos tão inclinados assim. Normalmente mimos joga a gente numa trajetória completamente maluca. Vamos lá devagarzinho. Ok. Diminui a velocidade. Quanto mais rápido ele chega, mais rápido ele... Ele vai, né? Quanto mais... Desculpa. Quanto mais próximo ele chega do periastro, mais rápido o foguete vai. Vamos passar lá mais ou menos uns 3 mil metros por segundo. Deve estar queimando já. Não, ainda não. Mas já já queima. Então o nosso periastro vai ser de 50 quilômetros de altura. Quando chegar lá eu vou dar uma bela de uma queimada no combustível. Olha como está diminuindo rápido o nosso apoastro. Mesmo sem gastar nada de ΔV. Está caindo praticamente de 100 mil em 100 mil metros. Por causa da distância. Porque é muito longe. Olha, 57 já estamos passando. Eu passei de propósito nessa altura. Porque se eu passasse mais baixo nessa velocidade aqui poderia dar muito ruim. Mais um pouquinho de aceleração. Quando o nosso altímetro está começando a inverter. Olha lá. Olha o altímetro invertendo. Quer dizer que a gente está começando a subir de novo aqui. Começando a subir de novo. Quando chegar no zero é porque nós estamos no nosso periastro. Aí é só gastar o combustível. Olha como desce de uma vez. O apoastro. Vamos explorar aqui mais um pouquinho de combustível. 1 milhão e 800 mil. Vamos lá do outro lado agora. Vamos no nosso apoastro. 1 milhão e 700 mil. Ou 1 milhão e 800 mil. Acho que é muito ainda. Acho que esse motorzinho aqui. Acho que o TRE não vai aguentar. Ele tem só uma quirelinha de combustível. O que eu vou fazer então? Eu vou diminuir. O meu periastro agora para 40. Para 40 quilômetros. Eu tinha deixado em 50. Agora eu vou diminuir para 40. E aí acho que 40. Acho que ele aguenta. Se não aguentar meu amigo. Adeus Jebediah Kerman. Vamos lá. Vamos lá para o. Pó para o astro. Vou olhar por aqui. 43. Apagar. Aí. Pegou. Vamos dar só uma diminuidinha ali. Ele está em 50. Eu tenho 17 metros por segundo de delta V. Vou baixar para 40. E acho que 40 eu estou arriscando bastante. Um pouquinho só. Tá bom. Aqui está bom. E vamos de novo acelerar. Torcer o tempo. E agora meu povo. É só rezar. Eu quero deixar. Tchau. 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 Música Que aperto, na hora que eu vi a nave virando, entrando na atmosfera, eu falei Vixe, lascou, vai virar um míssel, mas deu tudo certo Beleza, conseguimos 88 pontos de ciência, putz, faltou 2 pontos, é isso mesmo? Vamos fazer aqui um negócio rapidinho Só pra pegar um pouquinho É rapidinho, só isso aqui, isso aqui, já é o suficiente já Liberar aqui o Ciência Júnior, que de qualquer maneira eu vou ter que liberar logo mais E um Mr. Igu Um termômetro E um barômetro Pronto, só isso aqui, só pra pegar a ciência Os desses noventinhas de ciência Aí, beleza Observar materiais 4,5 de ciência Observar aqui o Mr. Igu Beleza Poderia fazer os de pegada de todos os lugares, mas Então, peraí, pô Não Manter Da cápsula Relatória da tripulação, 0,9 Cadê o... Ah, tá aqui o termômetro Travar a temperatura Pronto, vou recuperar agora Beleza, 99 de ciência Prontinho Vamos lá Eu acho melhor eu pegar Foguetes pesados Porque aí eu consigo botar uma carga Consigo botar uma carga boa Na parte de baixo Porque se eu pegar elétrica Não vai adiantar nada pra mim no momento elétrica Vai adiantar absolutamente nada Sem ter os sistemas de combustível E se eu pegar sistemas de combustível sem ter um motor potente Também não vai adiantar nada Então é melhor eu liberar primeiro os foguetes pesados Ou então liberar a parte da aviação Mais a construção geral Ou até mesmo o controle de voo Mas eu acho melhor liberar mesmo os foguetes pesados Vamos liberar Que aí a gente fica com o Skipper E o Skipper, ele é muito bom Beleza, vamos liberar ele Pesquisa Agora não tem volta Ok E por esse episódio Tá de bom tamanho Agora a gente tem um foguete maior Pra poder impulsionar a nossa nave Pra gente tentar pousar em Moon No próximo episódio E ver se a gente consegue Pelo menos orbitar Moon Pra gente fazer uma das missões Se a gente orbitar Moon e voltar Já é uma das missões Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo